Estamos iniciando a quarta sessão ordinária de fevereiro de 2019. Convido o vereador Carlos para fazer a leitura da palavra do dia. Da vida, desculpa, da vida. Justiça imanente. Eclesiastes 27 e 28. Quem lança uma pedra no ar, há de ver recair sobre a sua cabeça. A ofensa feita por traição atingirá também o traidor. Quem cava uma fossa, cairá nela. Quem põe uma pedra no caminho do próximo, nela tropecerá. Quem arma uma cilada a outra, nela será apanhado. O desígnio criminoso vota-se contra o seu autor, que não saberá de onde lhe vem o mal. A zombaria e a ofensa são próprios dos orgulhosos. A vingança o estreita como um leão. Aqueles que encarnecem o pecado dos justos serão apanhados no laço. E a dor os consumirá ainda vivos. Cólera e furor são ambos execréveis. O homem pecador os alimenta de si próprio. Convido o primeiro secretário, o vereador Paulo Ferreira, para fazer a leitura, matéria constante do expediente. Está deferido a questão de ordem. Boa noite a todos, senhor presidente. Boa noite ao público presente, quem nos acompanha. Senhor presidente, na abertura da sessão da semana passada, eu coloquei duas questões de ordem. Uma delas era cobrando a mensagem que o prefeito tem que encaminhar antes da primeira sessão, para a abertura do ano legislativo. Então eu gostaria de consultar se o prefeito encaminhou essa mensagem, conforme a lei orgânica, se ele encaminhou pedir para que se faça a leitura, e se ele não encaminhou para a gente discutir qual encaminhamento tomar. Ele não encaminhou. Bom, tendo em vista que nós já cobramos aí, eu sugiro, a minha sugestão aí, coloco isso para a gente discutir, é que a gente suspenda a sessão e não comece o trabalho legislativo dessa noite, antes que o prefeito encaminhe essa mensagem que já está atrasada há quatro ou cinco semanas. Então eu coloco isso para a gente discutir. Coloco em discussão. Só deixando claro para quem não acompanhou a semana passada, artigo 83 da lei orgânica, compete ao prefeito privativamente, inciso 14, remeter a mensagem e plano de governo à Câmara Municipal, por ocasião da abertura da sessão legislativa, expondo a situação do município e solicitando providências que julgar necessárias. Só lembrando que em 2017 ele não encaminhou, em 2018 ele só encaminhou porque nós fizemos, eu fiz um requerimento, e na semana passada eu cobrei isso, disse que eu não faria o requerimento, mas que a gente não pode tocar o trabalho sem essa mensagem do prefeito. Então a minha sugestão é que a gente suspenda até que ele mande a mensagem, que imagino eu que deve estar pronta, né? Plano de governo, plano de ação tem que estar pronto, não vai formular agora. Ou que ele venha pessoalmente aqui para apresentar a situação do município. Coloco em discutição o pedido do vereador Cossian. O Pedro solicitou a palavra. Pode deferir. Obrigado, presidente. Eu concordo com o que foi colocado pelo Rafael, e isso não é um... É bom ratificar que isso não é um exagero, não é nenhum exagero da parte do Rafael, e aí eu concordando com isso, por quê? Porque isso já foi isso. Primeiramente, consta na lei orgânica, deveria ser natural de qualquer prefeito, quando inicia o ano legislativo, encaminhar a mensagem à Câmara, dispondo quais são as intenções para o ano, qual é o seu plano de governo, para que os vereadores possam acompanhar a população também, e cobrar. Então, isso primeiro mostra que o prefeito não tem planos para o ano, que ele quer apenas apagar fogo, e tocar o dia a dia, tocar o barco, sem plano nenhum a longo prazo, e é por isso que a gente caminha cada vez mais como a gente está caminhando. Isso mostra um desrespeito à lei do município, à lei orgânica. E, mais uma vez, e também não é nenhum exagero, porque o Rafael alertou semana passada aqui na casa, o prefeito teve uma semana tranquila para ele fazer isso, tem o Rubinho, o Paulão, demais vereadores que podem, que, imagino eu, devam ter levado a mensagem para o prefeito, então, não fez por pirraça, por infantilidade, por imaturidade, por desrespeito a essa casa. Então, eu ratifico as palavras do Rafael, e acho que a gente deveria suspender, enquanto o prefeito não encaminhasse a mensagem à Câmara. Continua a discussão do segundo vereador Rafael Cossela. Vereador Mafep, na rede. Sr. Presidente, boa noite. Parabenizando o senhor pela posse, desejo muita sorte, pois vai precisar, e espero que o cargo não suba à cabeça do senhor, como subiu na cabeça do ex-presidente, que está afastado, que depois nós vamos discutir o motivo do afastamento. Como parlamentar dessa casa, não aceito estar infringindo a lei orgânica, o regimento dessa casa. É o artigo 83, como bem dito do Rafael, o Hernani, o prefeito, a sua equipe técnica, a gestão, teve todo o tempo do mundo para elaborar esse plano, e trazer essa casa de leis. Então, não é justo, mais uma vez, a casa ser chamada de chacota, e ficarmos no deixa para depois, deixa para depois. Concordo com o Rafael em pausar a sessão até que ele nos dê a devida justificativa. Infelizmente, outro parlamentar aqui dessa casa infringiu a lei orgânica e o regimento interno, que também, em momento oportuno, nós estaremos discutindo. Essa é a minha fala. Lúcia, Libano na rede. Boa noite a todos. Boa noite. Eu também sou a favor do Rafael, do Pedro e do Mafep. Uma, que a gente sabe que não é ele que escreve, não é ele que faz. Se ele tem uma equipe, essa equipe, no mínimo, já deve ter posto isso em ordem. E se a gente não exigir isso agora, vai acontecer igual está acontecendo na Secretaria de Promoção Social. Correndo o risco do município perder os vínculos e o recurso que vem da União por falta de um plano de trabalho. Então, eu também sou a favor que, enquanto não chegar, que não tenha a sessão. Independente dos projetos que estão aqui, que se fala que é tudo urgente, que se fala que vai prejudicar o município. Mas, no mínimo, ele, como gestor, o mínimo de respeito, ele tem que saber o que a lei rege. Afinal de contas, ele não entrou lá ontem. Já faz dois anos que ele está lá. Então, no mínimo, ele tem que prestar o respeito que se deve aqui. Então, vocês, como situação, tomem a iniciativa, vão atrás dele, mas eu também me coloco à disposição de não trabalhar na sessão. Complementando a fala da vereadora Lúcia, antes que comece a soltar imagens denegrindo, mensagens denegrindo a nossa imagem, que eu saia daqui três, quatro, cinco horas amanhã. A gente está aqui para trabalhar. E já me coloco à disposição, caso ele aleguem que estaria prejudicando algum projeto de lei, amanhã estar aqui o dia todo. Porque é vergonhoso uma câmara e os vereadores virem só de terça-feira. Então, amanhã, depois, sexta, sábado, domingo, não importa. Estou aqui para trabalhar. Então, antes que eles coloquem nas páginas patrocinadas pelo Executivo, venham amanhã, saem de madrugada, a hora que for. Então, já para dar um baça em uma futura mensagem difamatória em relação ao nosso grupo. O pedido continua em discussão. Eu suspendo a sessão por cinco minutos para entrar em contato com o prefeito. com o prefeito. para entrar em contato E aí 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 E aí